Espero que vocês gostem. Esse é um tapete do banheiro em forma de cachorro. Quero mostrar aqui os detalhes pra vocês. Como eu confeccionei, né? Ó, mostra bem de pertinho. Aqui, ó, o rabinho dele, ó. Eu não sei se vocês gostaram, mas ficou maravilhoso. Patinha, vendo? Vocês podem estar aí confeccionando. Eu fiz essa daqui com a Barroco Maxcolo. O fio número 6. Essa daqui eu fiz com o Apolo. O fio número 6 também. Essa também eu fiz. Essa aqui é da Aero Roma. Fio 6. A língua, né? O osso, o fio todo também com o fio 6. E as patinhas, gente. Olha, que lindo. Que delicadeza. Nariz, as bochechinhas. Ó. Os olhinhos. Esse parece ser um... Eu, quando comprei, eu pensei que era um marrom escuro, mas eu vi que não era. Mas eu gostei da combinação, né? De cores. E não sei se vocês gostaram, mas eu amei. Deu um pouquinho de trabalho pra fazer, porque é muita peça pequenininha, né? Você faz o rabinho, o bumbumzinho dele. As patinhas. Tem que fazer esses daqui, ó. Esses detalhezinhos aqui das patinhas. Então, são muitas pecinhas pequenas. Então, dei um pouquinho de trabalho pra fazer, né? Fiz aqui a bordinha com pontinho caranguejo, ó. Tá vendo? Ó, todinho. Circulei todinho. Com pontinho caranguejo. Um acabamento bem feitinho. Fiz essa franjinha aqui, ó. Pra dar um detalhezinho. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, abaixo, o link do canal da menina que eu peguei a videoaula dela, tá, gente? Ela explica muito bem passo a passo como fazer a orelhinha, o olho, as bochechas, o nariz, a língua, as patinhas. Tá? E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eu fiz três peças. A outra peça, meninas, foi a capa da tampa do vaso. Ó. Da mesma forma, do mesmo modelo. E eu gostei muito de fazer essa capa, porque ela é bem simples e rápida de fazer. Eu fiz aqui, ó, o começo. Tá vendo? Ela também tem a videoaula lá, explicando tudo direitinho como fazia a tampa do vaso. Esse aqui tá iniciante e faz essa tampa. Muito simples, ó. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras de ponto alto em círculo. E aqui, ó, fiz o arrematozinho com ponto esteira, da mesma forma que tava lá no vídeo dela. Fiz as orelhinhas. Essa também eu fiz com a Barroco Max Colo. Fio número seis. O trabalho fica bem diferente com essa linha, né? Esse do olho aqui, do meio, eu fiz com a linha Charme, pra ficar mais delicadozinho. Igual aqui a pata, ó, também, ó, fica a linha Charme, tá vendo? Pra ficar mais delicado, não fica aquela coisa grosseira. E eu gostei muito, meninas, desse kit de banheiro. Ele só deu um pouquinho de trabalho pra fazer, né? Aqui, ó, a parte de trás, né? Fiz a redinha. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte aqui, ó, tá vendo, ó? E a parte de trás, como eu comecei aqui, ó, tá vendo? E é isso aí. Ó, deixa eu... Tá assim pra vocês verem. Aí fica o lado contrário, tá? A rede é pra baixo, ó, tá vendo? Aqui, ó. Pra quando colocar na tampa, é... A tampa vai ficar assim, ó. Essa redinha vai ficar assim, ó, dessa forma, tá? É muito importante prestar atenção nesse detalhe. E quando você colocar lá, fica bem estiradinho. É... Aqui, ó. Depois eu vou tá colocando a foto lá na comunidade. Como ficou na tampa do vaso a... Aqui ainda falta eu colar. Fiz só... Vou ter só um pinguinho aqui, né? E eu vou finalizar aqui colando. Eu tô colando com... A linha de propileno. Eu gosto de colar com ela. Fica bem colada e... E bem legal, né? O... O... Trabalho fica bem coladinho. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Primeira peça foi... A capa da tampa acoplada, né? Ó, fiz com a linguinha. O checinho, o joelhinho. E as orelhinhas também. Ainda tá pra finalizar aqui. O único que eu colei totalmente mesmo só foi o tapete. Isso aqui ainda falta alguns arremates, alguns acabamentos. Mas eu gostei bastante do resultado desse trabalho. Né? Achei legal. Tá? Aqui tem um anelzinho que eu coloquei, né? Em cima. Aqui, ó. Você pode tá colocando um anel de acrílico. Ou... Também você pode tá usando o anel da... Da garrafa do refrigerante. Ou da água mineral. O que você, assim... For mais acessível pra você. Né? E é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse kit de banheiro. Em forma de cachorro, né? Quem não foi inscrito aqui no canal, se inscreve. Dá o like. Compartilha. E em breve tem mais vídeo aí pra você. Conteúdo, novidade, tá? Pra vocês, tá, meninas? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.